Primeiro você vai definir pra gente o que é fertilização. Eu acho que a gente parou no bebê de proveta, né? Nós dois, né? O que é fertilização? Como surgiu? E o que é e pra que serve? Tá, então eu vou dar o conceito de fertilização e depois eu vou falar o que é infertilidade. A fertilização in vitro, nada mais é do que um bypass, né? Então o óvulo e o espermatozoide não conseguem se encontrar por algum motivo ou se eles estão se encontrando, não estão formando um embriãozinho que vai gerar uma vida. Então a gente tem que fazer isso no laboratório. Então a fertilização in vitro é uma reprodução assistida laboratorialmente. Ou seja, o óvulo que vem da mulher, o espermatozoide que vem do homem, em vez deles fecundarem dentro do organismo da mulher, né? Eles vão fecundar num laboratório. E esse que é o grande ponto. Eu consigo ver toda essa fecundação no laboratório. O óvulo, o espermatozoide virando um embrião, o embrião dividindo. Ele vai se dividindo, é super bonitinho. Ele divide em duas células, quatro células, oito. É uma progressão geométrica. Vai dividindo até um determinado estágio. E esse estágio tem que parar porque ele tem que voltar para dentro do útero para grudar. E isso é muito importante. Então a fertilização in vitro é uma fertilização que ocorre fora do corpo. É a formação de um embrião que ocorre fora do corpo. E esse embrião depois tem que voltar para a origem dele, para o ventre, para o útero, para poder dar seguimento ao desenvolvimento dele. No passado até falavam que eram pré-embriões, que não eram embriões que estavam ali no laboratório. Porque não é um embrião que já está num útero, né? Mas na verdade a gente chama o nome correto é embrião mesmo. É formado um embrião dentro do laboratório. E esse embrião vai poder voltar para esse útero a qualquer momento. Ou no mesmo ciclo menstrual dela, no mesmo ciclo reprodutivo dela. Vou explicar isso rapidinho para vocês, principalmente para as mulheres que estão nos assistindo. A mulher menstrua, na metade do ciclo, lá por volta do décimo quarto dia, ela fica fértil. E depois de mais 14 dias, ou ela engravida, ou ela menstrua novamente. Essa é a fisiologia do organismo da mulher. Então quando a gente faz a fertilização, a gente vai tirar esses óvulos por volta da metade do ciclo, no meio do décimo quarto dia. E depois de cinco dias que esse embrião é formado, ele vai grudar. Então é o tempo que ele é fertilizado na trompa, vai chegar dentro do útero e vai grudar dentro do útero. Então esses cinco dias ele fica no laboratório. O que acontece hoje com as coisas modernas? E não aquela fertilização que é o bebê de proveta, como você falou. De que ano que é? Em 1978, foi o primeiro bebê de proveta, né? Louise Brown foi na Inglaterra. E eu tive a sorte de fazer o meu estágio na Inglaterra, na Born House, que é exatamente o centro onde o Patrick Steptoe e o Bob Edwards fizeram o primeiro bebê de proveta. É uma história legal essa aí também. E aí o que acontece? Hoje em dia, com a modernidade, esse embrião não necessariamente precisa voltar para o útero. Esse embrião pode ser congelado. E ficar congelado por anos. O relato... Ah, o embrião. O embrião não volta para o útero. Não é o óvulo e nem o espermato. Os dois também podem ficar congelados. Podem ficar isolados. Mas os juntinhos... Os juntinhos eles podem ficar congelados. Ele pode ficar congelado. Com segurança. Com segurança. Eu tenho um neném nascido de 15 anos de embrião congelado. 15 anos voltou depois para o útero. Você sabia disso? E saiu na mídia. Mas saiu na mídia recente. Eu acho que nesse ano, no caso na Inglaterra, de 27 anos congelado, que voltou para o ventre e engravidou. Então, olha como mudou aí a perspectiva. E por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje a mulher, ela pode, mesmo estando casada, ela pode optar quando ela quer engravidar. Ela pode engravidar até depois da menopausa. Isso ali é uma coisa da vida moderna, inclusive. Da vida moderna. A gente teve grandes revoluções na área de reprodução humana. Uma delas foi na década de 70, com o advento da pílula anticoncepcional. Isso é inegável. A mulher, ela pôde escolher quando ela queria ter um filho. Então, a pílula anticoncepcional proporcionou isso. E hoje, com a reprodução, com o congelamento de óvulos, que a gente vai falar aqui, com a fertilização in vitro, também permite que a mulher, mesmo na menopausa, possa engravidar também. Então, isso é um assunto bastante interessante. O Valdemar, para você fazer a história da congelação in vitro, como é que foi a discussão nas sociedades? Houve preconceito? Foi difícil a fertilização in vitro entrar como terapêutica médica ou foi tranquilo? Na verdade, sim. Tem pontos da história. Então, como eu estava contando aqui, década de 60, pílula anticoncepcional. Final da década de 70 e a década de 80 foi uma revolução. Por quê? Você imagina só. Casais que tinham uma obstrução na trompa ou um problema com espermatozoide, que não saía por alguma obstrução, eles não poderiam ter filhos. De jeito nenhum. Com nenhuma técnica. A não ser quando a laqueadura era feita na mulher e tinha uma microcirurgia. Tem ainda, que é pouco feita hoje em dia. Que era a reversão da trompa por microcirurgia. A reversão da laqueadura. E a reversão da vasectomia também. Que hoje também é mais feita por condições até financeiras. Então, era a única forma de engravidar. E a fertilização in vitro entrou para poder proporcionar às pessoas uma chance de engravidar. Então, isso é um tratamento. É indiscutível. Não é outra coisa. É uma propedeutica, é um tratamento. Você faz um diagnóstico, viu que tem ali uma causa e você vai tratar aquela causa. O que acontecia é que só a mulher se beneficiava nessas causas. Porque não existia, até o comecinho da década de 90, um tratamento específico para o homem. E depois, na técnica de fertilização in vitro, logo no começo da década de 90, um cara foi lá e descobriu uma forma de pegar um único espermatozoide e injetar dentro do citoplasma do óvulo. Que é o ICSI. E tão famoso para quem, para os nossos ouvintes aí que estiverem em tratamento, vão falar. Pô, o que é ICSI? ICSI é a micromanipulação de espermatozoides. Vai pegar um espermatozoide e colocar dentro do óvulo. E, aliás, é a técnica que mais se utiliza hoje no laboratório. Por quê? Porque gera mais embriões. Então, olha só como foi a evolução. Então, entrou a fertilização in vitro no final da década de 70, começo de 80. Em 90, começou a tratar os homens que tinham problema, porque você não tinha como tratar homem. O homem estava ali sem condição nenhuma. Ou tinha a reversão da vasectomia e acabava, não podia fazer nada. E aí, depois disso, é que começou a ir, é galopante a evolução. Porque antes você transferia um embrião para dentro do útero, na década de 90, você tinha 17, 20, 23% de gravidez. Hoje, com as técnicas atuais, eu falo em números de 60, 70% de gravidez. Você imagina só. Então, num momento, eu coloco um embrião dentro de um útero para ele implantar, fixar, grudar. Qualquer termo leigo que a gente possa falar aqui. Só que, antigamente, ele grudava 20, 25%. Hoje, ele gruda 60, 70%. Você vai explicar para a gente. E isso é uma evolução enorme, do ponto de vista da mente. Você vai explicar para a gente lá por que gruda. Então, e respondendo à pergunta, foi muito bem aceito. O tratamento de reprodução, de fertilização, ele é muito bem aceito e muito bem visto pela sociedade. Por quê? Porque você consegue ajudar pessoas que não teriam filho a terem filhos. E outra, com o advento da genética, e aí não é só na minha área, na área de vocês também. A genética, hoje, a gente faz diagnósticos. Hoje, a gente tem grupos para evitar o nascimento de crianças com doenças raras. A gente tem grupo. Hoje, se eu sei que eu tenho uma doença que vem do pai, que vem da família da mãe, eu tenho uma técnica de descobrir se aquele embrião tem esta doença ou não tem esta doença. Aí que entrou o grande perigo e da evolução aqui da parte reprodutiva. E aí, eu tenho medo disso. A palavra é eugenia. Eugenia. Eu tenho medo. Porque o que a gente vai fazer é o quê? A gente vai selecionar seres humanos perfeitos. A gente vai começar a descobrir qual que é... Eu quero um neném daqueles embriões que eu tenho. Eu quero que tenha olho claro. Eu quero que não vai ter câncer de mama. Eu quero aquele que não vai ter diabetes. E você sabe que hoje, com o genoma humano... Você consegue. É o P da predição, né? É o P da medicina da predição. Você é capaz de prever o que pode acontecer já com o embrião. Exatamente. Então, aí que chega o grande problema. Nós tivemos, acho que foi ano passado, retrasado, na China, uma manipulação genética de um embrião humano para tirar um marcador de HIV. E foi publicado. E o cara foi punido, inclusive. Porque ele fez uma publicação. Não sabe, sei lá, como que foi aceita essa publicação. E ele fez uma manipulação genética do embrião. E é possível? Claro que com a tecnologia que a gente tem hoje, tem muita coisa que é possível. Principalmente nos modelos animais. Mas a gente ainda não pode trazer isso para o ser humano. A discussão que a gente teve recentemente... É possível até fazer um clone, né? Recentemente a gente teve uma discussão muito grande do Conselho Federal de Medicina, onde eles proibiram que nós soubéssemos o sexo do embrião antes de transferir o embrião. E proibiram a fertilização de um número maior de embriões para não ficarem embriões sobrando. Porque tem muitos embriões que ficam congelados por anos e anos e a família não quer mais aquilo. Então, essas mudanças todas que eu estou comentando aqui são coisas que, é claro, a toda técnica boa você vai ter a contrapartida dos problemas que ela pode trazer também. A gente não estava esperando muita coisa que foi definida pelo Conselho Federal de Medicina recentemente, no último ano, inclusive. No último ano, eles definiram que, por exemplo, hoje uma irmã pode doar óvulo para outra irmã. E a gente nunca pôde. A doação sempre foi, dos gametas, sempre foi anônima. Hoje, você imagina, você vai ter um filho do espermatozoide que é do seu irmão. É muito estranho isso. Mas, assim, é uma discussão. Teve o Congresso Mundial de Reprodução agora, mês passado, onde foi pouco discutido isso, porque não são todos os países. Cada país pensa de um jeito. Cada país aceita de uma forma. O grande problema é que... As sociedades são plurais. E o grande problema é que o nosso país, a gente é latino de uma forma... Nós temos muita coisa sentimental, nós temos muita aquela coisa sangue do meu sangue. E aí, eu prefiro que seja um óvulo da minha irmã, porque ela, pelo menos, é como eu. É, constitucionalmente, meu filho vai se parecer comigo. Só que a gente não pensa no aspecto emocional de tudo isso. Como que a irmã está se sentindo? Como que o marido está se sentindo? E o que vai acontecer depois? Desde que a irmã fala, esse filho é meu. Então, esses assuntos são frutos da inovação, frutos da modernidade. Então, a gente está passando por muitos assuntos. Pelo que você me falou, a discussão gira em torno... É proibido você ir no supermercado e escolher o produto que você quer. Exato. Vai ficar mais aleatório, né? A medicina está avançando rápido demais. E as descobertas científicas nos permitem interferir na natureza das coisas. na ocorrência natural das coisas. Nós, seres humanos, estamos interferindo demais. Só que temos um problema. Nós, seres humanos, não temos... Nós não temos maturidade para lidar com tudo isso. Por isso que surgem discussões éticas importantes. É, exato. E essa é uma discussão ética importante. Quer dizer, eu vou escolher meu filho como ele... Se muitas vezes, até numa relação natural, a gente não escolhe como vai ser o filho. Não tem. Exatamente, não tem como. Agora eu vou escolher. É difícil. É difícil.